Merece uma fotinha, minha barriguinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Respeito de almazinho, rapaz Hoje cinco da matina, eu vazei pra academia Encontrei o januário pedalando na avenida Vou ficar aqui nesse cara, vou ser pura zoração Vou ficar moçara do garanhão e campeão Tô ficando bonitão, tô ficando bonitão A barriga tá secando e a novinha tá na mão Tô ficando bonitão, tô ficando bonitão A barriga tá secando e a novinha tá na mão Merece uma fotinha, minha barriguinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Merece uma fotinha, minha barriguinha